Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, e no vídeo de hoje a gente vai jogar o Witchcry 2 pela primeira vez, acabou de lançar, como vocês podem ver aqui ó, 7.51, acabou de lançar, entendeu? Aí eu só vou jogar aqui, pra dar as primeiras impressões, então bora, aqui é a primeira, não, vamos lá, só uma, vou jogar no fantasma, beleza? Capítulo da Jogarapuz Vermelho, por certo, me chamo Gritel, Gritel, continua a menina, mas timido e desconfiado, permaneço em silêncio, você não é daqui né? Perguntou ela, eu acordei na casa da bruxa, respondeu ele, um forasteiro, murmurou surpresa, Só quero voltar pra casa, disse Thomas, socando, bem, isso pode ser complicado, replicou a menina, então Tim começou a chorar, ei, ei, não fique assim, pode ver uma maneira, Esse mundo foi criado em torno de alguns objetos, nós o chamamos de sementes, a lena diz que quem conseguiu reuni-los terá o poder de manipular este mundo, Tim enxugou suas lágrimas, perguntou ansioso, e como consigo? Teria dito que era impossível, mas você já tem um, disse ela, voltando para a varinha, eu não posso encontrá-los, perguntou em torno de um lado, então Gritel apontou para um pequeno caminho, Por ali você chegará à casa de uma idosa e sua neta, lá encontrará um capuz vermelho, traga-o e continuaremos falando sobre o resto. Sem mais explicações, Gritel se despediu, escondendo-se novamente entre os arbustos, e time determinado a cumprir tarefa confiada dentro do seu caminho. Começou. 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 Vamos embora, nós estamos com o olho do seu som. Meu Deus, passei por cento horas mesmo. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos. Vamos, por favor. Começou. Começou. Ai meu... Começou. Preciso encontrar a capa antes de voltar para o vídeo. Susto. O bruxo aqui. Calma aí, calma aí, calma aí. Ah, calma aí, calma aí. Ó, ó. Ah, tava no pré-registro, essa magia. Não funciona. Ah. E essa aqui funciona, então? Continuando. Ah, não, ali. Perdido. Eita. Tá, bora, 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 bora. Caralho, eu tô tudo trancado. Tá, bora, 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 bora. Caralho, eu tô tudo trancado. Uma chave. Uma chave. É aqui. Uhum. Ah, aqui é a pintura. Aqui é a pintura. Tá lá no teaser, ok, 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 ok. Volta. Dá pra abrir aqui. Um armário. Hum. Uma nivela. Tá, pega isso. Pega isso, pega isso. A de porra. Então pega isso, vai. O lagzinho. Eu vou deixar aqui na frente da casa. Bora. Ah. Tá, vamos ver aqui. Dá pra abrir aqui? Não, também. Meu Deus. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui que dava pra fazer o negócio. Só que eu esqueci como que faz. Ah, não sei. Eita. Ó a varinha ali. Caraca, não dá pra fazer nada. Senhor Jesus. Vamos ter que explorar o mato aqui. Ah, a manivela. O que eu faço essa manivela aqui também? Eu coloco aqui, sei lá. Ah, não. Eu não vou pedir dica. Ah, não sei. Aqui, ó. Aqui. Aqui, legal. Essa parte tava no teaser. Essa parte tava no teaser. Essa parte tava no teaser. Eita. Opa, pedaço de pintura. Pedaço de pintura. Pedaço de pintura. Vai, 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 vai. Pode ir, pode ir, pode ir. Vai, 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 vai. Nossa, a minha pele vai ficar muito longa. Tá, vai. Pedaço de pintura. Vamos, 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 vamos. Ok, já progredimos um puzzlezinho. Um meio puzzle, porque eu não terminei ele. Mal. Beleza, agora falta o da menina. Bora voltar. Chegamos. Tá, vai, 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 vai. Pega a monivela aqui, ó. E só vai, entendeu? Oxa. Não tem nada aqui. Achei a curva. Mas tá depois. Não tá com o ar sombrio, né? Assim que eu gosto. Ai. Por que eu tô com isso? Tá, deixa aqui. Pega a monivela. Pega a monivela. Mais um que eu uso. Vou voltar pra cá. Não. Tá. Quero saber como é que eu faço. Que tem aqui? Quero saber como é que eu faço. Tchau, tchau. Ai, que medo, meu Deus. Tô cagada. Eu vou por aqui porque o tíncipe é por aqui. Meu Deus, por onde que eu me... Nossa. Meu Deus. Tchau, tchau. Cobra? Era assim, assim, assim. Não acredito. E agora? Não, vou ter que recomeçar o jogo. Tenho certeza que eu vou ter que recomeçar. Não acredito, não, não, não. Não é possível, né? Não, não. Ah, aqui é a manivela. Aqui é a manivela. Ah, não, que sacanagem, meu Deus. Não acredito. Tá. Vamos ver aqui. Coloca a manivela. Um balde. O que que eu vou fazer com o balde, Jesus? O que que eu vou fazer com o balde, meu Deus? Pega esse toletão. Mas o que que eu vou fazer com o balde? Vou jogar ele aqui. Vou jogar ele aqui. E vou voltar aqui pra ver se tem alguma coisa interessante que eu não vi. Beleza. Não, se tem essa pintura. Não, se tem alguma coisa interessante que eu não vi. Não vi nada. Não tem como, velho. Fugi. Ah, tem esse vaso aqui. Plantas. O que que eu faço com ele? Ah, ele tá aqui. Deixa aqui. E o balde? Eu não sei o que que eu faço com o balde. O que? Ah. Tem uma pedra. Tem uma pedra. Agora, quando eu tô tirando essa pedra, isso é a questão, né? Não tem nenhum jeito, assim, de entrar, não. É uma pedra lá, tampando. Será que dá pra bugar o jogo? Não dá pra bugar, não. E aí, o que que eu faço? Ah, não. Posso fazer feito isso normal, né? É, cara. Não vou pressionar ali. E aí, o que que eu faço com o balde? Não vou pressionar ali. E aí, o que que eu faço com o balde? E aí, o que que eu faço com o balde? E aí, o que eu faço com o balde? E aí, o que eu faço com o balde? Então, como eu faço com o balde? Não tenho que tomar, de certeza. Meu Deus, 300 anos procurando. Tá, eu vou para a esquerda agora. Tô com medo de acontecer alguma coisa, tô com um susto, hein? Ó, que viagem. Ó, que viagem. Opa. Meu Deus, não. Tá de sacanagem, né? Não, não. Eu tinha livro de feitiço, velho. Caraca, velho, ah, não. Então, galera, o rejeito vai ter que ser iniciar o jogo. Sem querer. Mas então, mas agora é para valer, beleza. Agora é para valer. Vamos lá. Primeiramente, eu já vou, eu já vou vir aqui na cobra, porque tem um feitiço aqui e já vou aqui na cobra, entendeu? Ó, qual que era o feitiço? Assim, 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 tá. Assim, assim, assim. Boa. Agora, pega isso. Mas onde é que eu vou usar isso? Aqui? Eita, onde é que eu vou usar isso? É aqui. Mas por que que eu vou escalar aqui? Tá. Joga aqui. Pega isso. Pega a chave. Então, eu vou pegar isso. Tem como abrir algum catarote? Sei lá, cara. Ah, tem a manivela aqui. Olha, eu vou deixar a manivela aqui. E aí, eu já vou pegar o alicate, tesoura, sei lá, que é aquilo. Aí, eu já vou pegar o alicate, não. A tesoura de pedra, é isso. Daí, eu já vou pegar a manivela aqui e já vou colocar lá em cima. Eu não sei o que eu vou fazer com essa tesoura de pedra aí. Vamos ver ao longo do, ao decorrer do jogo, né? Só bora. Bora aqui, ó. A gente pega o balde. Tem alguma coisa dentro do balde? Não tem nada, né? Agora, pergunta o que eu faço com o balde, entendeu? Vou deixar aqui na frente também. Eu vou pegar uma alicate. Alicate, não. Eu vou chamar de alicate, vai. Vocês sabem que é tesoura, então... Ah, eu vou chamar de alicate. Aqui vai ter um pedaço de pintura dele. Tá, eu vou colocar aqui fora. Tesoura? Tesoura? Ó. Coloca aqui. Pega um pedaço de pintura aqui. Peguei. Vamos lá. Coloca um pedaço de pintura aqui. Coloquei. Agora... Vamos ver esse quadro aqui. Beleza. Deixa eu ver aqui no meu livro de feitiços. Pra ver se tem mais. Isso aqui é um feitiço? Não, é só um exemplo, né? Tá. Então agora a gente voltou onde ele não estava antes. Cara, o que eu vou fazer aqui? Lagou o jogo. Então galera, literalmente foi isso. Eu não consigo jogar. Literalmente. Eu tentei umas quatro vezes. E depois que eu peguei, literalmente, o alicate, o jogo lagou. Literalmente. Mano, eu peguei ali com o alicate. Eu tinha aquela tesoura lá. Aí eu ando, literalmente o jogo cracha. Depois que eu pego aquilo. Literalmente cracha. Fica lagado. Tipo assim, fica free screen. Literalmente. Não dá de jogar, entendeu, mano? Então acho que eu só vou fazer um tutorial de como zerar mesmo. E é isso, cara. Mas essas foram as minhas primeiras impressões sobre Witchcraft 2. O jogo tá muito bugado. Literalmente muito bugado mesmo. Pra mim, pelo menos. Então é isso. Falou. Tchau.